Sinto falta da presença do amor. Sinto falta da ausência do amor. Eu não sei onde ele está. Eu não sei se ele vem da cabeça. Eu não sei se ele vem do coração. Me diga que me ama. Eu posso enriquecer de desespero. Não por suas palavras. Desespero por gostar delas. Desespero por gostar de te amar. Não me olhe assim. Eu quero que goste de mim. Não pelo que eu estou vestindo. Quero que goste de mim pelo que eu tenho a dizer. Quero que goste de mim pelo que eu penso. Pelo que eu sou. Quero que goste de mim pelo que eu tenho a minha alma. Não pela minha carne. Me olhe assim. Me olhe assim. Eu não sou louco. Não sei do amor. Não sei onde ele está. Talvez, perdido em algum lugar por onde passei.